Eu, antes daquela viagem em 73, da exposição na Bahia, eu já tinha estado, em 1969, em Salvador, para concluir uma pesquisa que eu vinha fazendo sobre um poeta desconhecido, extraordinário poeta. Por coincidência, foi a época em que Caetano e Gil estavam sendo obrigados a exilar-se. Eu tive a oportunidade de assistir o show de despedida deles na Bahia. Mas eu tinha conseguido um afastamento justamente para estudar o que eu quero, poeta extraordinário, poeta da segunda geração simbolista brasileira, mas o mais avançado, o mais radical. Fiquei encantado com aqueles poemas e tive uma grande ajuda do Ertus Albino de Souza, que era um editor da revista Código, um pesquisador extraordinário, e que me ajudou nas pesquisas na Bahia. Mas eu fui lá completar as minhas pesquisas, lancei o livro um pouco depois, Revisão de Kiel Kerr, mas não só a poesia do Kiel Kerr me atraiu, também uma circunstância curiosa, que ele descendia de baianos irlandeses, daí esse nome estranho, Kiel Kerr, mas eu também sou baiano. Eu e o Cid somos baianos irlandeses, porque o meu avô, por linhagem materna, era baiano. E o meu bisavô irlandês, Theobald Butterbrown, casou-se com uma baiana, eu viro a rosa proença. Proença tem que ver com alguma coisa que a gente vai mostrar depois de Provença. Mas eu gostei muito de todas essas coincidências, mas, na verdade, o que me apaixonou foi a poesia extraordinária do Kiel Kerr, que nunca tinha publicado o livro, estava tudo disperso em revistas, aqui e ali, e consegui reunir esse material todo. O Verme é Estrela, eu tinha acabado de chegar na Europa, estava com um instrumento novo, que era um baixo de seis cordas, estava apaixonado pelo instrumento, e me apaixonei também pelo poema, que é belíssimo, e acabei fazendo essa composição no próprio baixo, superpondo em cinco canais, fazendo tudo nesse instrumento. Nessa mesma época, isso foi em 1991, por aí, eu conheci a Adriana. Começamos imediatamente a trocar músicas e participar, me convidou para participar de trabalhos dela, e, nesse meio, eu acabei mostrando algumas músicas, e ela adorou essa música e veio a gravar depois. Então, eu vou chamar aqui a Adriana para cantar com a gente, participar. Adriana, qualquer outra. Aplausos 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 Agora sabes que sou o verme Agora sei da tua luz Se não notei-me em epiderme Estrela, nunca eu te supus Mas se cantar pudesse um verme Eu cantaria a tua luz E eras assim Por que não deste o raio brando ao teu viver? Não te lembro Azul celeste O céu talvez não pôde ser Mas ora, enfim Por que não deste somente um raio ao teu viver? Olho e examino minha epiderme Olho e não vejo a tua luz Vamos que sou talvez um verme Estrela, nunca eu te supus Olho e examino minha epiderme Eras assim Seguei, seguei da tua luz Seguei, 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 seguei Olho e não vejo Olho e não vejo